Eita meu povo, que a nossa Caxeira do Urubu secou bastante nesses três dias pessoal, hoje é quarta-feira, domingo, isso aqui estava domingo, sábado e domingo, isso aqui estava lotado de água pessoal, olha só como é que está ó, secou bastante nesses três dias pessoal, nossa Caxeira do Urubu, nosso Rio Longar, as águas baixaram bastante ó, isso aqui estava tudo coberto d'água pessoal, agora como é que está ó, olha só como é que está ó Tudo seco e a quantidade maior de água que vocês estão vendo, ali ó, na parte do meio do rio, aquela parte do meio do rio, tem mais concentração de água pessoal, e outra coisa pessoal, domingo e segunda, aqui a Caxeira do Urubu, ela teve bastante peixe, deu bastante peixe, terça e hoje, qualquer quarta-feira, está ruim de peixe pessoal, Está muito, muito, muito ruim de peixe, o peixe está fraco, ontem e hoje enfraqueceu bastante, mas domingo e segunda, deu bastante peixe e muita gente pegando peixe ó, tem várias pessoas pescando ali ó, olha só como é que está, seco, 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 tem várias pessoas pescando ali, várias pessoas pescando ali, algumas pessoas pescando ali, Mas está fraco de peixe, mas está fraco de peixe pessoal, está muito fraco de peixe, estou passando aqui com o maior cuidado, devagarinho para não escorregar, certo? O rio Longar, esse final de semana pegou bastante água, mas seca rápido pessoal, a água passageira, ela seca muito rápido Olha que mais bonito do arco-íris Olha que mais bonito do arco-íris Imagem bonita pessoal, o arco-íris Vamos descendo aqui, mostrar para vocês, devagarinho para não escorregar, para não cair, não acontecer um acidente, porque se cair aqui menina, já sabe, já era, não volta mais Aquela parte ali é funda, muito funda, e a água que vocês estão vendo aqui pessoal, ela é uma água cheia de bolha, ela é uma água que se você descer nela, você não consegue nadar, você não consegue subir, por causa das bolhas, por causa do ar que tem na água Ou seja, quando você bota a mão, se você botar a mão assim, para poder nadar, para poder sair, você não vai conseguir sair, é como se você descolocar a mão no ar Entendeu? E no ar, você não consegue se equilibrar no ar, assim né, você não consegue se equilibrar, como se estivesse na água né pessoal Se você tiver nadando na água, você bota a mão assim na água, você não consegue se equilibrar, consegue nadar Então com a água cheia de bolha, você não consegue, você vai afundar cada vez mais Olha como é que está por aqui pessoal, olha a altura daqui, olha essa altura aqui ó É Caxeira do Urubu, Esperantina no Piauí pessoal, aqui é alta, aqui é alta, perigoso E aqui é alta, 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 Poucas pessoas pescando, pouquíssimas pessoas, porque tá ruim de peixe, pessoal. Ontem, hoje, muito ruim de peixe, tá fraco mesmo. Chegando pessoas ali pra poder pescar, ó. Chegando mais gente, pessoas locais que moram próximo aqui da Cachoeira. Olha esse buraco aqui, pessoal. Olha só esse buraco. A altura disso. Menino do céu, tá doido. Rapaz, isso aqui é sinistro. Galera, isso aqui que vocês estão vendo é sinistro. Olha o tamanho daqueles buracos ali, meu Deus do céu. Olha isso. Não dá pra vocês terem a noção. Não dá pra vocês terem a noção. Mas, pessoal, olha isso aqui. É muito fundo, galera. Muito fundo. Esse rapaz, ele tá na pesca de surubim, ó. Pesca de surubim. Tá ali com a vara na mão. Vai na espera do surubim. Não beliscou nada. E aquele ali tá com a tarrafinha ali atrás de lasqueada. Esse aqui, ó. Vai pegar umas piabinhas. Piabinha é um piado, pessoal. Um peixe muito bom. Muito gostoso. O lambari, né? O lambari. E tem esse daqui também, ó. Com certeza pegaram pouco peixe. Com certeza. E o sol aqui no Piauí, né? Naquele jeito. O sol do Piauí, ele é abençoado. É um sol muito bom. Abençoado. Rio Longar, Cachoeira do Urubu. Estão sentindo no Piauí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês como é que tá por aqui. Como é que tá aqui o... Como é que tá aqui a cachoeira. Se tinha secado. Se baixou. Vocês podem observar. Secou bastante. Nosso Rio Longar secou bastante, ó. Aqui onde eu tô caminhando. Aqui tá tudo coberto das águas no final de semana. E hoje, quarta-feira, dá pra ver que tá tudo seco. Só a água concentrada tá mais no meio do rio, pessoal. Mas tá baixa. Tá no meio do rio, mas tá baixa, ó. Viu? Isso aqui fica tudo coberto d'água, ó. No final de semana tá tudo coberto aqui, ó. Olha como ele tá agora, ó. Secando bastante nosso Rio Longar aqui no Piauí. E aqui ele desce pro... Sentido... Umar. Próximo de Parnaíba, no Piauí, pessoal. Viu? Aí ele se encontra lá no Rio Parnaíba. Rio Parnaíba e chega no mar. Lá na cidade de Parnaíba, no Piauí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Mais uma vez, obrigado. O novo inscrito aqui do canal, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.